Olá meus naticos, tudo bem com vocês? Hoje no Cozinhando com a Lili, eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso manjar de coco com calda de ameixa que fica simplesmente uma delícia. Simples e fácil, com poucos ingredientes, que eu sei aí que vocês vão adorar. Olha a consistência desse manjar. Meninas, fica muito saboroso. Então, sem mais delongas, vamos lá aprender a fazer manjar. E vamos lá para os nossos ingredientes. Na panela eu vou colocar metade do leite, vou dissolver 8 colheres de sopa de amido de milho. Gente, os ingredientes vão estar na descrição do vídeo, tá? Vou dissolver esse amido de milho antes de levar a nossa panela ao fogo. Misturo muito bem até dissolver todo o amido de milho. E vou colocar em seguida o restante do leite, uma garrafinha de leite de coco. Vou colocar também uma xícara de açúcar. Se vocês quiserem o seu manjar um pouco mais doce, vocês colocam uma xícara e meia, tá? Eu não quis muito doce porque a calda de açúcar já é doce. Então, eu coloquei uma xícara de açúcar. E um pacotinho de 100 gramas de coco ralado. E eu usei também baumilha para dar um sabor, tá? Essa é de baumilha, uma colherzinha. E é só misturar e levar ao fogo. Vamos levar ao fogo e mexer até que ele fique um creme bem macio, bem cremoso, tá? Não se preocupe porque não fica com gosto de amido de milho, certo? E mantenha o fogo baixo, mexendo sempre para não criar pelotinhas, tá, meus amores? Bom, meninas, já chegamos ao ponto aí do nosso creme. E ele fica assim, esse creme bem liso, bem brilhante. E eu continuo mexendo por mais 5 minutos para cozinhar a maisena, tá? O ponto é esse. Como eu falei, não fica com gosto de maisena, de jeito nenhum. Ele chegou nesse ponto, começou a soltar do fundinho da panela, abaixa mais o fogo e continua mexendo por mais 13 minutinhos e pronto. Bom, eu untei minha forma com óleo, tá bom? Não fica gosto no nosso manjar de óleo, tá? Só mesmo para facilitar quando a gente for retirar. E vou despejar todo o meu creme na minha forma. Vocês podem usar tacinhas, uma forma, aonde vocês quiserem colocar, vai dar certo, tá? Bom, eu vou espalhar aí meu creme, vou cobrir com papel filme e vou deixar esfriar totalmente antes de eu levar para a geladeira. E eu deixo na geladeira aproximadamente umas 2 horas. E vamos lá fazer a nossa calda. Bom, meus amores, vamos fazer o nosso caramelo. Eu perdi a primeira parte do vídeo, tá? Mas aí tem mais ou menos uma xícara e meia de açúcar, tá? Que já começou a derreter, então eu já comecei a mexer. Eu vou mexendo até ficar nesse ponto, tá? E esse esgrumil, quando sumir tudo, aí é que eu venho e acrescento a água. Eu não usei água, eu usei a calda da ameixa, tá? No lugar da água. Então, eu despejo aos poucos. Cuidado com o vapor que sobe, para não se queimarem, tá? Então, eu despejo toda a água da latinha. Eu comprei uma lata de ameixa e aproveitei a calda. E vou mexendo aí até dissolver todos esses gruminhos de açúcar. Demora um pouquinho, demora um pouquinho, mas ele vai dissolver sim. E vai virar uma calda, certo? Depois que minha calda está pronta, sem nenhum gruminho de açúcar, eu vou e jogo as ameixas, certo? Mexo por mais uns dois minutinhos e desligo o fogo. E nossa calda de ameixa está prontíssima. Bom, meus lindáticos, nossa calda já está aí friazinha e ela fica assim, tá? E agora é só desenformar aí o nosso manjá. Eu passo a espátula e a faca para ajudar a soltar da forma. Por isso que é ideal colocar um pouquinho de óleo, certo? E depois eu dou umas batidinhas para ajudar a soltar e coloco em um prato. Eu estou usando um refratário, certo? Dou uma acertada aí e é só agora jogar a calda por cima e decorar com as ameixas, certo? E deliciar este manjá que fica uma delícia. O cheirinho de coco que fica pela casa, maravilhoso. Eu botei bastante calda. Bom, meus amores, está aqui mais uma receitinha para vocês, mais um cozinhando com a Lili. O nosso manjá de coco que fica simplesmente uma delícia. Bem macio, bem saboroso. Se você gosta de um doce mais doce, é só acrescentar mais um pouquinho de açúcar. Mas desse jeitinho aí que eu fiz, não precisa porque a calda já ajuda, tá bom? Se inscreve no canal, dê like, compartilhe o vídeo, ative o sininho e até o próximo Cozinhando com a Lili. Beijo, beijo, meus amores.